E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, voltamos aqui com o Clash Royale Voltei de viagem no Rio de Janeiro, já querendo distribuir gift cards Então vai deixando aquele like e se inscreve aqui embaixo Porque você vai concorrer a gift cards aqui no canal Bruno Clash Então bora lá, estamos aqui já na minha conta principal Vamos respirar, porque eu estou aqui na minha conta principal Vocês estão vendo que tem alguns baúzinhos aí de leve Não é uma quantidade absurda, mas tem uns baús aí de leve pra abrir também E tem um outro muito especial Porque eu completei, graças a meus amigos Guzo e também ao Falcon Quem conhece aí, quem manja do cenário, conhece os brothers Eu liberei a carta Recrutas Reais, galera Estou 8 barra 0 Rapaziada, o negócio está muito doido A dica é muito boa A dica é muito boa Eu vou fazer um vídeo somente disso, mas mais pra frente Mas o link do canal do Guzo está aqui embaixo na descrição Desbloqueamos a carta Recrutas Reais 8 barra 0 Mas agora não é jogar que eu vou mostrar pra vocês É isso aqui, galera Eu tenho a carta aqui, a carta nova Está aqui, ó Novo Nova carta, temos 10 barra 2 Não sei se eu vou conseguir ganhar Opa, até bati no microfone Se eu vou ganhar o desafio Mas eu quero fazer uma coisa Eu vou abrir aqui, ó O que eu tenho aqui nessa loja Vou comprar também essas cartas Essa bola de neve Beleza A horda de sérgio já tem Bola de fogo agora vai X-Besta Tá, vamos comprar também E é o seguinte É, não Eu vou comprar porque é gemas, né, meu amigo Mas é o seguinte, rapaziada Você vai ver que nós vamos tentar ganhar o máximo possível De cartas novas E eu vou mostrar que começa a vir muito dessa carta Quando você ganha ela Quando você desbloqueia ela Só o fato de desbloquear Vai começar É, agora não veio Mas vai começar a vir muita carta aí Dela Porque ela é uma carta comum Então vem muito dela Quando você libera essa carta Então o importante é fazer Oito vitórias no desafio Bola de fogo Recrutas reais Cinquenta e oito recrutas reais Boa, muito bom Gostei Vamos lá Tem mais duas chances Não vai vir de carta lendária Porcos reais Muito bom também Depois eu vou fazer um vídeo sobre eles Caçador Show de bola Agora vamos abrir aqui O nosso baú gigante Ou vou abrir um Vamos de giganteiro Vamos de giganteiro Quatro cartinhas Recrutas reais Dezesseis Que micharia, irmão Dezesseis só Ó, cinquenta e dois Bola de neve Podia ser bola de neve, né Patifes, ô, cento e cinquenta e oito Mas tá bom Porque o Patifes tá muito forte também E o Patifes vale a pena Ter portos reais Meu Deus Cara, adorei esse baú Muito bom Só carta nova Só carta nova Esse baú gigante, meu amigo Bom, vamos lá Deixa eu ver aqui É, só que pedir aqui Foi o Patifes Tá valendo Não tem problema Começar a pedir também É muito bom Depois que você desbloqueia a carta Aqui Quando você já libera ela Quando você chega Na oito vitórias Aí já liberou Aí é o que vale Porque você começa a ganhar elas Muito nos baús E pra eu falar em baús Domingão Domingão É dia de comprar emotes novos Então Uma hora depois É, mano Compramos aqui os emotes novos E quebra Vem aí Um baú Mano, um baú do rei lendário Que pode vir a nova carta também Então vamos torcer Ó, a primeira não foi Aqui é ouro Eu vou pegar aqui o Os servos Porque vem três a mais Pra poder doar E ainda vem uma graninha Boa Pra gente deixar ali guardadinha Mas Tá, não vou reclamar não Patifes Oitenta e sete Eu ia falar Oitenta e sete Oitenta e sete fatifes Olha lá Cartas novas Noventa e cinco cartas Dos recrutos reais Tá valendo Tá bom Não vou reclamar não Também Já veio duas cartas boas Ahn Cara Aqui eu vou pegar Acho que é fornalha Hein, mano Acho que eu vou pegar a fornalha Porque Não sei, mano Vou voltar pro nível 11 logo Cinquenta e três cartas Dos portos reais Mano É com certeza Vou ter que pegar ele Porque eu quero deixar ele No nível máximo que puder Caçador, mano Caçador Muito bom Caçador ou veneno O que que eu Ah, vamos de caçador, mano É melhor o caçador Vou botar o caçador Ele tem que estar levado Pro nível 7 Que é muito bom também Nível abaixo do máximo Então tá bom Caçador nível 7 Vai ser muito bom E agora a carta lendária Comenta aí Qual você acha que eu ganho Vamos, vamos, vamos Vamos, bruxa sombria Vamos Eu falei Bruxa sombria Não deu nem tempo de falar Outra que eu queria E veio o bruxa sombria Não tem como não pegar ela Só faltava uma, mano Por isso que eu falei Olha essas cartas Mano Hoje foi o dia de sorte Olha isso, mano Olha essas cartas Bruxa, sombria Caçador Portos reais Secretos reais Mano Foi ótimo Foi ótimo Adorei Ainda ganhei aqui, ó Os meus novos emotes Novos emotes da princesinha ali, ó Tem até o som Vamos ver o som Vamos lá Vamos ver o som Vamos ver o som Vou colocar aqui, ó Ah, muito bom, né, mano Ah, muito bom Vamos ver essa aqui, ó Vamos ver essa aqui No lugar de qual Boa, boa Gostei Essa aqui é tipo Com vergonha É, não entendi muito bem Acho que deve ser com vergonha E a flechinha que eu já vi também A galera usando Vamos ver a flecha aqui também O barulho Ai, mano Ela tem uma interação pra fora da Do balãozinho, mano Vamos arrumar aqui Que eu gosto de deixar Todos os novos embaixo E aí em cima Eu vou deixar uns que eu gosto mais Esse aqui eu adoro, mano Esse aqui eu adoro Tipo, é como se estivesse cagando O que tá acontecendo E tô comendo aqui de boa Porque eu tô ignorando Tudo que tá acontecendo Beleza Foi isso, rapaziada Conseguimos desbloquear A nova carta Conseguimos ganhar muito ela Em vários baús que a gente abriu Até em baús de ouro Baú mais fraquinho A gente conseguiu também desbloquear Ganhamos aí Os novos emotes Compramos os novos emotes Abrimos aí O baú do rei lendário Ganhamos uma carta lendária Ganhamos a bruxa sombria Que eu vou poder botar Para o nível 4 Olha que louco, mano Cara, vai ter muito vídeo Essa semana Então fica ligado aqui No canal Bruno Clash Se inscreve aqui agora mesmo Não perde Porque, ó Essa semana Eu vou fazer um sorteio Um pouco diferente Para vocês Então, mano Vai ter gift card Então faz o seguinte Duas coisas que você vai precisar fazer agora Se inscreve agora Aqui no canal Clica aí embaixo Se inscreve agora aqui no canal E a outra dica Que eu dou para vocês é Se inscreve Não Se inscreve não Segue lá No Instagram O Instagram tá passando aqui embaixo Vai lá no Instagram Já me segue lá Porque, mano A dica é Segue no Instagram Só isso que eu falo Beleza? Um abraço para vocês todos Fica com Deus Uma boa semana Amanhã começa aí Então, vamos que vamos Tamo junto, galera Um abraço É nóis Fui! Vou tentar finalizar aqui É nóis! Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me ticam Vão querer me julgar Vão querer me agradecer